Para esse ano, alguns profissionais vão ter que ser um pouco mais cautelosos na hora de fazer o imposto de renda. Quem trabalha na área da saúde, da odontologia e da advocacia vai ter que informar os CPFs dos clientes. Mais incômodo que esse barulhinho da máquina de dentista é cair na malha fina e se dar mal com o leão. Para que isso não aconteça, o Diogo, desde o ano passado, já está tomando atitudes. A gente já cruza o CPF do paciente, inclusive é o nosso paciente. Se for um menor de idade, dependente, tiver CPF, a gente coloca também o CPF da pessoa dependente. Da cadeira do dentista para o escritório de advocacia do Fernando. É que a forma de declaração do imposto de renda para as duas profissões será praticamente a mesma este ano. Os advogados, os colegas que tem que dar recibo para pessoas físicas, ele tem que tomar cuidado de fazer uma cópia, fazer uma segunda via desse recibo e guardar e enviar ao contador todo mês. Este contador explica o porquê da mudança em relação aos prestadores de serviço estabelecida pela Receita. Antes, a Receita ficava esperando o contribuinte entregar a declaração dele, dizendo que teve um gasto lá com o médico, vamos por excessivo, às vezes incompatível com a Receita dele. Ela ficava esperando a declaração do profissional médico para fazer esse cruzamento, ou com o dentista, advogado, fazer esse cruzamento. Agora, tanto o médico declarando como o contribuinte declarando que pagou, fica mais fácil. O programa para que os CPFs sejam lançados estará disponível apenas a partir do dia 10 de março, segundo a Receita Federal. Mas todos os profissionais que se enquadram nessas novas normas já devem ter em mãos todos os CPFs dos clientes que ele lançou recibo. Se ele não anotou, ele vai ter que ir atrás do contribuinte, pegar o CPF para que ele lance esses rendimentos, para não dar problema nem para o cliente dele, como tomador de serviço, e nem para ele como prestador de serviço. Enquanto isso, já dá para adiantar a declaração numa espécie de rascunho que está disponível no site da Receita Federal e pode ser usado até o final de fevereiro.